Você já se perguntou por que a pele das asiáticas são quase perfeitas e não possuem rugas? A maioria delas recorrem aos produtos naturais para adquirir a tão sonhada pele de porcelana. Esta receita é 100% natural e potente para remover manchas, rugas e promover a sustentação da pele flácida, graças às suas propriedades que estimulam o colágeno da pele. Os resultados são impressionantes e você verá desde o primeiro dia de uso. Se você se interessou por esta receita, deixe um joinha neste vídeo, se inscreva no canal e venha comigo para o passo a passo. Ingredientes 1 colher de sopa de semente de linhaça A linhaça contém grande quantidade de nutrientes, como ômega 3, vitamina A, vitamina do complexo B e muitos minerais. Essas substâncias removem manchas, rugas e promovem brilho natural de pele jovem e bem tratada. Acrescente na linhaça 100 ml de soro fisiológico O soro fisiológico hidrata a pele, além de promover limpeza profunda e contrair os poros dilatados. Depois de misturar os dois ingredientes, reserve por duas horas antes de dar continuidade com a receita. Depois desse tempo, passe a receita pela peneira. Depois de coado, vire o líquido dentro de um pote com tampa. Acrescente em seguida 1 colher de sopa de mel O mel é um poderoso esfoliante natural. Remove as células mortas, regenera os tecidos, além de ser riquíssima em vitamina C, que ajuda a estimular o colágeno na pele, deixando-a mais firme e menos flácida. Agite bem A validade da receita é de 5 dias dentro da geladeira. Na pele limpa e seca, aplique a receita com o auxílio de um algodão. Deixe que a pele absorva o produto completamente. Não precisa enxaguar. Faça esta aplicação de preferência à noite e diariamente, para ter a pele sempre jovem e revigorada. Se você gostou da dica de hoje, não se esqueça de deixar seu like no vídeo. Se inscreva no canal e compartilhe este vídeo com amigos.